O campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou. Oi diz aí meu Ceará, Osvaldoazinha fera no ar, Osvaldoazinha, onde rola rola? Amigos da CUB, torcida, amiga, meu abraço. Bom dia Brasil, bom dia Fortaleza, capital do Nordeste e um bom dia para você também. Olha a hora, olha a hora, são seis, seis mais 14 em cima do ponto na grande Fortaleza, capital do Nordeste. Terra de Maurício Santos e Carlos Câmara e a equipe Bola de Ouro continua, a dona da audiência, para o Fortaleza Esporte Clube. Como é bom, como é bom falar do Fortaleza Esporte Clube. É uma beleza, décimo terceiro time do mundo. Vou repetir para você ficar sabendo, viu, secador, cara pintada. Você que fez promessa e não pagou. Fortaleza é o décimo terceiro clube do mundo. Fortaleza é campeão da Sul-Americana de 2023. Fortaleza é sexto lugar no campeonato brasileiro. Esse é o Fortaleza do doutor Pablo. Agora, vocês que não conhecem, não sabem o que é futebol, ficam falando besteira. Rapaz, é uma coisa que me irrita. Não tem que pensar no Vasco primeiro, tem que pensar no Bahia. Oh, meu amigo, não fale mais em rádio não, pelo amor de Deus. Não fale não. Porque se você não sair, quem vai terminar saindo de santo? Porque eu não aguento. Eu não aguento. Vocês não se conformam. Vocês dizem que são Fortaleza, usam Fortaleza, fechem a camisa do Fortaleza, mas não são. São contra. Eu não vi o ano passado fazer promessa que o doutor Pablo saiu do Fortaleza. Acabou com o time, essa conversinha dele já chegou. Foi só você não, foi outros também. Que é difícil. Rapaz, olha, é difícil você conscientizar que o Fortaleza hoje é um dos maiores clubes do mundo. É o décimo terceiro, meu amigo. Sou eu que estou dizendo não. É a FIFA, é Comebol, sei lá quem. Se é o Hanke, se não é. Eu sei o que está lá, décimo terceiro do mundo. Fortaleza, esporte clube. Não é negócio de Leão, nem Cricolor, e nessa viadagem, não. É Fortaleza, esporte clube. Está lá escrito. Agora, o que eu estou ouvindo? Já estou ouvindo. É por isso que eu não gosto de escutar rádio. Prefiro a televisão, que engana melhor. Aí você fica dizendo, cuidado com o Vasco. Cuidado com o Vasco. O Vasco está lá embaixo, vai querer se recuperar. E daí? E daí, meu amigo? Fortaleza é Fortaleza, meu querido. Fortaleza não tem medo de nenhum time desse futebol brasileiro, não. Nenhum. Eles é que têm medo do Fortaleza. Será possível que eu vou me cansar de falar isso aqui? Que não tem adversário difícil para o Fortaleza? Difícil é para quem joga contra ele. Seus cabeças de vassoura. Vocês vão aprender quando? Bande de cara pintada. Falsos torcedores. Será possível? Não porque o Fortaleza, depois do Vasco, tem o Bahia. E daí, meu amigo? Fortaleza está em uma competição, em duas competições. O time de futebol é para jogar mesmo, não é para cruzar os braços, não. Tem eleito, tem uma comissão técnica, tem uma diretoria, tem tudo. Aí tem medo de quem? Do Bahia. Não porque o Bahia está lá embaixo, vai querer se recuperar. E dá. Rapaz, olha. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu fico até preocupado se o Fortaleza perder para o Vasco, perder para o Bahia. Aí vai aparecer aquele cara pintado e pedir a saída do doutor Pablo. Pronto. É assim que acontece com esses falsos torcedores que querem enganar a torcida do Fortaleza no microfone, fazendo demagogia, fazendo falso moralismo, a hipocrisia. É isso que existe dentro desse futebol e dentro dessa cronha esportiva. Eu não tive educação para isso. A minha educação não foi essa. A minha educação foi a verdade. E o que é seu é seu, o que é meu é meu. Estamos conversando. Falei, até falado.